Estou despejando nota falsa de 100 reais e eu vou mostrar uma diferença para o povo aqui, geral, se atentar, porque já não adianta mais aquela luz azul para passar, para ver as arranhaduras lá aparecendo. Não adianta mais querer anotar na marca d'água, porque essa aqui é uma nota falsa, ela tem a marca d'água, não adianta olhar na fitinha, porque tem a fitinha, eu vou mostrar uma diferença que dá para ver que a nota é falsa. Essa aqui é uma nota falsa, essa aqui é uma nota verdadeira, podem ver que são bem parecidas, na hora do apuro do comércio ali, a gente não consegue notar a diferença. Passando aquela caneta, ela passa, passando, tanto aquela caneta que você passa em cima e fica amarela, ela passa, e passando também aquela caneta que tem a luzinha também, essa nota falsa passa. Eu vou mostrar uma diferença que eu aprendi, eu vou passar para outros também e para tomar cuidado, porque 100 reais de prejuízo aí não é pouco para a gente. Então, reparar a nota falsa, pessoal, ela aqui, nesse emblema aqui onde tem 100 reais, ela aparece só 100 reais. É aqui que a gente tem que começar a pegar, né, e não aceitar essas notas. A falsa, ela aparece só os 100 reais, né, nessa reflexão ali, tá vendo que estão vendo, né, onde que reflete ali, ó. A falsa, então, ela só tem esses 100 reais que aparece. A verdadeira, né, ela aparece 100 e escrito reais também, ó, essa aqui é uma nota verdadeira, ó, ela aparece 100, ó, ela aparece o reais, ó, ela aparece o 100. E como você vira um pouquinho mais, ela aparece o reais. Essa é uma nota verdadeira. Então, é a única coisa, assim, hoje que dá para distinguir de uma nota verdadeira e de uma falsa. Quando você vira, aparece o 100. E quando você vira um pouquinho, aparece o reais. Essa, sim, é uma nota verdadeira. E a nota falsa só aparece o 100. Não aparece o reais. Olha lá, ó, você pode virar para tudo que é lado, ela não aparece. Ó, e as outras marquinhas que tem embaixo, ali, ela aparece, ó, o peixinho, aparece a estrela embaixo, mais 100 reais, ó, lá o 100, em cima. Mas no 100 ali, ó, você pode virar ela de vários tipos, que ela não aparece, não aparece o reais. Então, essa aqui, gente, é uma nota falsa. Então, fique atento, né, no comércio.